Moz Coroa, venda de calçados, perfumes, carteiras, relógios, óculos de sol, mochilas, joias de ouro e prata, brinquedos, videogames, roupas diversas, equipamentos eletrónicos, seus acessórios e muito mais. Estamos situados na Avenida Paulo Samuel Cancomba, número 272, ao lado do Prédio Branco, em Nampula. Moz Coroa, qualidade é a nossa promessa. Festas felizes. Apoio, qualidade é a nossa promessa.